Gaivotas em Portugal, onde vivem, o que fazem e o que procuram no meio do povo. A minha casa não tem espaço para isso. Ok, mas a senhora, ou seja, no caso, adotarão a Gaivota se ela tivesse espaço para voar na sua casa, não é isso? Eu acho que eu faço. Ok. E aqui vocês podem ver nesse momento, em direto, a Gaivota aqui, abordando duas pessoas na cidade do Porto. Está aqui tentando há muito tempo já comer as batatas da senhora. Café do Almada, uma Gaivota levou minha piscanha. Uma Gaivota levou minha piscanha. Enquanto uma estava distraída, porque era bonitinha e fofinha, as outras vieram, pousaram, pegaram a comida do prato, viraram refrigerantes e depois de uma. E você desconfia que seja uma gangue de Gaivotas, uma associação organizada? Sim, só pode. Hoje em dia, se vocês veem um Gaivota na rua, o que vocês fazem? Uma. 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 Elas podem estar onde você menos espera. Quando olhar pra trás, ela vai estar pegando a sua comida. Daqui, mas calia, também pode. Tchau, tchau.